Oi galera, rapaziada que eu vou mostrar hoje aqui ó nossa aquisição que a gente fez recentemente Mas uns dias eu tô pra fazer esse vídeo já faz um tempo, nosso motorhome aqui ó Ele é um modelo Toyota, Toyo Ace se não me engano, ele é um carro pequeno, o motor é a gasolina Infelizmente né, eu queria comprar diesel mas aqui é meio difícil de achar aqui os que tem mais novo muito caro Achei um legal mas é muito grande, da Fiat, da Ducato, o tamanho eu achei que não era adequado pra mim Esse aqui é legal que ele cabe numa vaga normal de carro, um pouquinho maior né Mas ele tem quase 6 metros de comprimento total O bom é que ele é Toyota né Aqui os dois lados, agora vamos mostrar ele aqui e explicar como que ele é Vocês podem ver essas janelas aqui, aqui no Brasil o pessoal fala janela importada né e tal Essas janelas aqui ela é de espessura dupla né, ela tem duas camadas de policarbonato Não sei se vai dar pra ver bem, mas ela tem uma espessura aqui ó Aqui ó, então ela tem duas camadas que ajudam no frio e no calor intenso Aqui já olhando a parte de fora, essa porta aqui é a saída da entrada pro banheiro Que esse aqui tem banheiro Temos um bagageiro ali embaixo Um porta malas, não é muito grande mas cabe uma barraca legal tudo Aqui é a saída do poto né O pessoal fala porta pote mas esse aqui no caso é cacete Banho no cassete Ele veio com esse suporte de bicicleta Ele tem uma câmera de ré Câmera não é muito legal, acho que eu vou ver se eu troco Tem uma escadinha pra subir ali Ele tem um bagageiro ali em cima Dá pra vocês ver ali o bagageiro mais ou menos E lá tem um suporte pra pôr placa solar que ele não tem ainda Esse aqui é o modelo Atom É, Advanced Technology of Motor Roles Esse aqui é da Atom né Aí aqui a gente tem Aqui a entrada da água Aqui a entrada de energia elétrica Que dá pra você parar no camping Até em casa né Pra carregar a bateria e tudo Tá Gasolina Já falei E agora vamos dar uma olhada aqui dentro dele Ele não é novo Não é um modelo Se eu não me engano é 13 ou 14 aqui né Que é modelo 2000 Eu vou colocar aí porque eu não lembro bem Acho que se eu não me engano é 2004 2004, 2003, uma coisa assim Bom Eu já vou mostrar aqui ó Entrada aqui ó Ver a portinha Ah, ele tem o toldo Não é um toldinho É manivela manual né Mas é um toldinho bacana De braço articulado Bem grande Aí aqui a gente já começa aqui ó A gente tem uma geladeirinha A geladeira não é pequena Não é grande Ela tá funcionando tudo Ela é de refrigerador comum Essa aqui é 12V Eu queria uma maior 12V Mas não tô achando Mas tudo bem Bom, aqui como o pessoal fala né Aqui tem área de sapato Aqui ó Tomada Aqui liga a iluminação Do motorhome Olha aqui ó Tô com a trena aqui hoje Que eu vou tirar umas medidas aqui dentro Aí Iluminado Que é a lampadinha que o pessoal trocou pra gente Então vamos lá O motorhome em si Ali tem uma cama De casal, bed Ela abre Ela abre A gente tem um armário duplo aqui olha Eles são bem grandes até Ele é inteiriço na verdade né Ele é Duas portas mas ele é inteiro por dentro Ele tem os alto-falantes Que é do Liga na No carro né No caso do Do som do carro A gente tem outro armário aqui grande Também ó Tem um espaço, um nicho lá em cima Que tá guardada a escada Da cama Mas também dá pra usar pra guardar as coisas Aqui tem um ar-condicionado Pra parte de trás Só frio Tá Aqui tem um outro armário um pouco menor Bom Essa é a parte geral dele né Então Aqui a gente tem O diner né A parte de Comida Tem um banco ali que tem dois cintos Se eu não me engano dois ou três cintos E aqui também dois ou três cintos Aqui as almofadas estão soltas Essas almofadas aqui é da cama Já vou mostrar já Aqui também tem um banco né Igual ali Meio apertado pra mostrar aqui Mas Dá pra ver ó Aqui ó Tem um outro banco ali Vou ver se eu tenho umas fotos também Vou colocar aí no site Do site né Pra vocês verem Tem um modelo parecido Que esse desse aqui eles já tiraram do ar né Quando a gente comprou Aqui nós temos um ventilador Esse ventilador É um ventilador com clarabóia Então ele tem a opção de abrir a clarabóia Né E ele tem a opção De É Como é que diz Exaustor né Ventilador e exaustor Então dá pra escolher Limite de controle de velocidade Dá pra abrir a clarabóia ali E ali é pra ligar pra ele abrir Entrada e saída de ar né Tem um termostato aqui também de Seria pra Aquecido mas ele não tem Ele não funciona Esse modo aquecido Tá Aí a gente vindo aqui pra frente Aqui ó Vou mostrar aqui a cama Olha tem uma trava ali É só puxar aqui Aí Travou até o final E agora a gente coloca As almofadas Opa Vou mostrar aqui pra vocês olha Aqui eu tô com a trena Aqui ela tem um e oitenta e quatro Vai Vamos colocar assim oitenta e três Até o finalzinho ali olha Lembrando que essa Aquele final ali é mais baixo né Que é mais baixo né Então dá pra não bater a cabeça Aqui de espaço confinado dele Aqui de espaço confinado Eu tenho Sessenta e cinco aqui na parte mais alta Tá aí ele vai abaixando que é o formato do carro né Mas é um espaço legal Dá pra gente dormir bem aqui Tem uma tv Já veio também Tem duas janelinhas Todas elas são do mesmo modelo Essas janelinhas aqui ó Vou mostrar aqui a da cozinha Ela é bem grande Que dá pra vocês verem que dá pra ver bem lá fora Todas elas é desse modelo aqui olha Meu gato tava aqui e fez uma mexida Esse modelo é interessante porque Quando você aperta aqui Ele abaixa e tem a telinha mosquiteira E quando você destrava aqui Ele abre Pra você dar acesso pra fora né Olha aqui Ele é transparente ó Bem claro E ela abre no sistema basculante Muito confortável não porque eu tenho escada Na verdade eu quase não vou utilizar Por causa dos meus gatos né A ideia é a gente passear com os gatos então Pra quem tem pet sabe como que é né É É Aí ó Ela trava Aqui ó Fica tipo um toldinho ó Aí você vem aqui ó Pra cozinhar Embaixo da tela de mosquiteiro Aí dá pra ficar assim ó Que bacana Para no camping Para no camping Aqui a gente tem um espaço Ah aqui tá um rolinho novo que eu comprei Pra ver se é qual forro banheiro Aqui tem um espaço que a ideia é colocar o Ou micro-ondas aqui né Forninho micro-ondas ou colocar de repente um fogãozinho Aqui ó A gente tá Assim Aqui ó Só que ele trava né Só apertar aqui ó Pra destravar Ele sobe E travou aqui Pronto Aí Aí fica com blackout Todas as janelas tem blackout né O que é muito legal Essa aqui também é do Dino né Só que essa aqui não Não é de basculante né De correr É um lado só que corre né Só aquele Só aquele lado esquerdo ali E E a tela mosquiteira ela tem duas travas né Uma aqui e uma ali em cima ali Aí Beleza Ali ó O cockpit Motorista A gente tem essa Essa mesinha aqui que ela sai né Caso ela Ela sai E a parte interessante é que Você tira da mesa Ela desce E dá pra você fazer uma cama grande aqui Com as almofadas das laterais Você põe aqui no meio e tudo Depois eu vou Fazer um complemento aí mostrando Bom Chegando aqui na parte da cozinha Aqui tem a lâmpada da cozinha Temos um outro armário Tem um fogãozinho que veio junto Um fogareirinho de gás Né Gás K7 Aí aqui tem um outro armarinho pequenininho Aqui a gente tem O canto da sapateira Né Fica logo na entrada lá da geladeira Aqui a pia A pia ela Sai aqui a tabinha Aqui até a cuba E Aqui a gente tem a torneira Essa torneira ela sai água quente e fria Tá Ela mesmo já regula Você abre ela Começa fria e vai esquentando Aí aqui embaixo Aqui A gente tem os controles Pra ligar a bomba d'água Aqui tem o tanque de água quente Pra usar a gente tem que ligar Deixar um tempo Ela vai Vai aquecer Aí quando você ligar ali a água Ela vai Puxar a água quente Aí aqui a parte mais Chamativa que é o banheiro Aqui ó Banheiro Tá ligado isso aqui Aí Aqui aquela porta que eu falei né Dá acesso lá pra cima né Tem um porta Pra pé higiênico aqui olha Só que pra tomar banho Já fica desconfortável né E aqui é o K7 Que eu falei né O vasinho K7 A A chuveirinha tá aqui dentro Porque esse chuveirinho aqui Ele não tá muito bom Tá vazando um pouco de água Mas aqui ele fica preso ali ó Ele também tem ali o Regulador de água quente e fria Né Eu acho que eu vou ter que Só que eu acho que vou ter que trocar esse chuveiro Porque quando a gente anda ele tá Pingando E o banheiro ele tem Esse lance aqui que ele Isola né Tem um ralo ali Então ele isola pra não molhar o resto do motorhome Cortininha aqui pra proteger a porta E uma luz Uma lampadinha de comum Meio Meio antiguinha já Eu tô pensando em trocar Colocar tudo de LED Aqui a gente tem nosso sistema elétrico Tá Aqui a gente tem nosso sistema elétrico Tá Eu tô querendo Ali tem os cintos né Sistema elétrico Tem inversor Tem É Qual o nome mesmo? Esqueci o nome Tem um negócio de energia ali Que eu esqueci o nome Tem toda a caixa de fusível Duas baterias Falta só o sistema do painel solar Como ele já teve Eu acho que tem até afiação E o sistema todo aí Eu não sei ainda Eu preciso dar uma olhada Dar uma pesquisada direitinho Se alguém aí que estiver assistindo Puder até ajudar A gente aceita umas dicas aí Vou mostrar aqui o outro lado Mesma coisa Tá vendo Aqui são as peças desmontas Pra poder montar a cama Aqui a gente tem Ali a gente tem a bomba d'água E aqui um tanque de água É Se eu não me engano Esse tanque aqui tem 60 litros Tá E ele tem uma conexão ali embaixo ali ó Que vai pro segundo tanque d'água Então se eu não me engano Preciso olhar lá direitinho Mas se eu não me engano São 20 litros d'água 20 litros d'água limpa né Mais o O tanque da De água da 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 reserva quente né Uma reserva bem Bem bacana de água E aqui também sai E aqui embaixo Como eu falei As almofadas todas saem E aqui embaixo nós temos Aí ó O segundo tanque de água Esses tanques aqui são de Esses tanques aqui são de plástico Tá E aqui a gente tem um aquecedor O e-bastor Só que esse aquecedor Ele é Gasolina O próprio combustível do carro né Eu não gostei muito Porque a gasolina O carro O carro já é a gasolina né Ele tem um consumo um pouco alto E aqui Aqui tem um controlador dele né Você tem que ligar ele um pouco Esperar ele começar a esquentar Aí vai queimar o combustível E começa a sair o ar quente Aqui por baixo Bom aqui é o cockpit Como eu falei é um carro Toyota É meio antigo Esse aqui é a câmera de ré Cara esse trambolho Assim o bom é que ele fica o tempo todo aceso né Você vê né ele funciona como um retrovisor né Eles colocaram o retrovisor acho que pra passar só na inspeção Mas não serve pra nada Retrovisor né E aqui é o carro Ele é um carro automático Ele tem um sistema aqui que é Tá escrito é Overdrive Eu não entendi muito bem Mas fala que ele Tem um desempenho melhor né Na estrada Não sei como funciona isso ainda Bom como eu falei Ele é um carro Antigo né Se não me engano ele é 2001 na verdade Ano Ano 13 eu acho É um carro já bastante rodado ali ó tá 70 mil quilômetros Tá Mas é um carrinho Gostoso de andar Confortável né Como aqui é todos os carros completos Então ele é bem bacana Eu só não tem um somzinho aqui que já veio É um som simples mas Ele tem uma opção aqui que se você Tudo que você coloca ele armazena Na memória dele Para resolver direito como funciona Se eu consigo colocar um auxiliar né Acho que ele tem entrada de cabo auxiliar atrás Ele já vem com ETC Para quem não sabe aí no Brasil é igual o sem parar né Então você compra o cartão Passa nos Quando você vai passar nos pedágios Você paga depois no boleto né Uma coisa que eu achei aqui ruim É que o cockpit aqui dele O lado do passageiro aqui ó Esse banco Como o motor é aqui embaixo e o acesso é por aqui Então essa tampa aqui levanta para você ter acesso ao motor É ruim Esse banco aqui não tem regulagem E como você pode ver aqui ó Ele não é Ele tem esse detalhe aqui É um banco não muito confortável Né A gente não viu isso na hora Mas Como já estava certo de pegar esse A gente colocou aqui uma almofadinha Tudo Esse banco aqui não tem muita regulagem De encosto Então para o passageiro fica bem desconfortável até Eu achei né Eu estou querendo ver se eu troco esse banco Né Aqui O carpete aqui Sai Aqui ó Tá vendo aqui Que ele levanta justamente a tampa do motor Eu vou ver se eu consigo colocar um trilho aqui em cima Colocar um banco melhor Trocar esse Esse kit seto aqui todo aqui E colocar um banco normal Eu vou ver se eu trocar daqui Eu troco o meu também Porque eu coloco os dois iguais E uma coisa que eu Que eu não achei muito legal aqui É que o banco Você dirige meio torto para a porta Né Não acho muito confortável Né Você tem que Não dá para você dirigir aqui reto Aqui ó Você fica meio fora Deslocado do volante Cara Isso eu achei muito estranho Mas aqui para vocês terem uma noção aqui da minha visão Ó Tem um Um espelho auxiliar ali né O espelho aqui é bem Espelho igual de caminhão né cara É E é isso aí Bom Esse é o nosso Nossa aquisição Eu vou ver se eu coloco alguns Algumas fotos Alguns vídeos aí de complemento Para vocês verem Mas basicamente é isso Esse aqui é o Nossa nova aquisição Com o nosso motorhome É o Furniquito Beleza galera É Deixa as dicas aí para a gente Deixa Sugestões E Perguntas aí Que alguém tiver alguma dúvida E Com o tempo eu vou falando também Sobre o processo que a gente fez para comprar aqui no Japão Como que funciona E tudo mais E todas as modificações que a gente for fazendo A gente Vai postando aí E a gente espera aí contar com a contribuição de vocês hein Bora compartilhar e divulgar É isso aí gente Valeu